Tem alguns números de mulheres no celular, mas quando eu vou puxar papo, elas me respondem bem mal. Falam que tem algum compromisso ou me apenas me ignoram. O que que eu estou fazendo de errado? Não é só porque você pegou o telefone da mina, que significa que você já tá com a missão 100% cumprida. Muito pelo contrário, né velho? Você ganhou apenas uma chance de poder ter algo a mais com ela. Então agora você precisa começar a desenvolver o caminho pra trocar uma ideia com ela. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é que você tem que fugir do lugar comum do Oi, tudo bem? Novidades? Oi, tudo bem? Novidades? Oi, tudo bem? Novidades? Então o que você precisa fazer é sempre trocar uma ideia de alguma coisa. Seja bacana, que seja legal, que faça o papo fluir e ir pra frente. Chega trocando uma ideia, puxando um assunto de algo que tá acontecendo, mostra algo que você tá fazendo ou pergunta algo que tá acontecendo agora. Por exemplo, putz velho, você tá vendo Masterchef? Você tá vendo essa série foda? Ô mano, eu tô no rolê mó da hora, olha que bacana. Ô, e aí meu, o que você tá fazendo de bacana? Onde você tá? Tenta puxar coisas mais legais e que desenvolva mais o assunto do que ficar no Ô, e aí? Beleza? Tudo bem? Ah, não, não. Que acaba morrendo, acaba sendo meio chato e meio lugar comum. Tenta mostrar um pouco de assunto na sua conversa. Mostra que você tem interesse no que ela está falando. Um diálogo é feito de duas pessoas. Então muitos caras erram porque eles querem despejar coisas ou feitos que ele fez. Eu sou foda, eu tenho um carro foda, eu faço as melhores viagens, eu dou as melhores festas. Para de falar um pouco de você e tente ouvir o que ela está falando porque é aí onde você vai pegar o gancho pra poder desenvolver um assunto e mostrar que você é uma pessoa interessante. A coisa que tem que ter em mente é que a mulher com você tá conversando, ela não é o seu grupo de amigos do WhatsApp. Ela não é aquela galera da zoeira que você vai ficar enchendo o saco, mandando fotos de mulher pelada, meme da internet, meme do jogo, meme do Masterchef. Mano, porra, relaxa, velho. Não fica mandando só lixo pra mina. Manda alguma coisa que seja realmente interessante e que dê pra você puxar assunto. Senão você vai mandar uma mensagem engraçadinha e o máximo que a mina vai responder a um rá rá rá. Ou vai pensar que você é um débil mental e vai falar, mano, o cara é imbecil, velho. E vai cortar o papo com você. Então, meu, tente puxar assunto. Faça coisas que façam, a conversa desenrolar. Mostre que você não é um semi-analfabeto. Não quero aqui que você recite Camões ou mostre que você leu a obra completa de Guimarães Rosa. Mas é preciso tomar cuidado com abreviações, gírias, na hora de você trocar ideia com a garota. Quando você tá escrevendo, português é uma apresentação sua. Do jeito que você tá falando, do jeito que você fala, quando você se investe demais na sua apresentação, do texto, do celular, do português, é você. Então, essa menina, essa pessoa, olha, né? Nenhuma menina, um cara, um homem, uma mulher, olha um e-mail, olha um WhatsApp, você escrevendo pra um louco, retardado, tá ligado? Vai falar, mano, esse cara, não presta atenção em detalhes. Esse cara também é isso, esse cara, meu, já é um achado. Isso pode ser pequeno, um pouco, pra você? São nesses detalhes que você pode conquistar uma garota ou fechar as portas pra um futuro envolvimento. Você precisa também ficar atento se tem reciprocidade na sua conversa. É só você que tá puxando papo? É só você que traz assunto? É só você que tenta conversar? Que tenta fazer a coisa ir pra frente? Você reparar que, putz, eu tô puxando tudo sozinho, eu tô tentando levar essas conversas sempre só eu? Talvez ela não esteja interessada em você. Paciência, cara, não adianta você dar murro em conta de faca e ficar perdendo seu tempo com quem não quer saber de você. Baixe pra próxima. Deixa a mina um pouco no gelo, relaxa, tá ligado? Só que evite de falar assim, não, e aí, sua amiga tem interesse? É. Uma outra dica muito bacana é você também evitar a afobação nesse assunto, né? Porque às vezes você vai ficar muito na fúria de querer correr, de ficar correndo atrás e tudo mais, e a mina às vezes não tá afim. Você tá no meio do papo e fala, meu, vamos sair, vamos pra um restaurante, vamos pro cinema, a mina, meu, você acabou de começar a conversar, nem sei quem é você, tá ligado? Então vai com calma, vai e relaxa, deixa as coisas acontecerem naturalmente, que eu não quero ver você chorar. Evite chamar atenção o tempo todo. Não é porque o WhatsApp tá lá 24 horas que a menina precisa responder no segundo posterior que você manda a mensagem. Não fica tipo, meu, será que ela vai ler, será que ela vai ler, tipo, puta, ela leu e não respondeu. Às vezes ela tá numa reunião, às vezes ela não quer conversar. E às vezes ela precisa pensar naquilo que ela vai responder. Desencana, não fica tipo, ei, tá aí, tá aí, quer falar comigo, quer falar comigo, por que você sumiu? Presta atenção em hora também que você vai falar, velho, vai com mensagem às 3 da manhã. Bêbado. É, oie, vamos conversar 3 da manhã. Calma, pega os horários bacanas, tá ligado? Nem todo mundo vive com o celular na mão o tempo todo, né, velho? Tem que ter medo porque o menos depressa. Às vezes, meu, você tá trabalhando, a amiga mandou uma mensagem, talvez não seja o melhor horário pra você responder. Responde mais tarde quando você tiver tempo pra falar. Acumula o assunto, cara. Você fica todo dia falando a mesma coisa, dando oie, tudo bem, como é que vai? E aí, novidades, e aí, meu, novidades, novidades, novidades. Você acaba matando, acaba sendo um saco, sabe? Porra, todo dia é a mesma conversa sobre nada. É melhor você ter pequenas conversas com muito assunto, Do que poucas... Do que muitas com zero, entendeu? Sem nada pra falar. Então, meu, seja uma pessoa interessante sempre. Não chata todas as vezes, tá ligado? Nossa, que merda, velho. Imagina? Tipo, o babaca que vem me dar oi de novo e não vai chegar em lugar nenhum. Tem uma mulher que também fazia isso, né? Tipo, oi, você... É, mas é pra olhar pra homem e pra mulher, né, cara? Acho que não tem regra, assim, entendeu? É lições de bom senso e relação humanas, né, cara? E se você gostou desse vídeo, Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.